Olá pessoal, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje vou cuidar o que? A pele, como vocês estão aí se cuidando em casa, todo mundo, quem tá trabalhando também, se cuidando ao extremo, ficamos combinados né, desde o último vídeo. Gente, eu vou cuidar da minha pele, vou agora, resolvi gravar junto com vocês, mas vou usar exatamente os mesmos produtos, e eu queria dar um feedback sobre alguns né, que já tá acabando, tenho que comprar outros, mas eu vou ver se eu compro outros pra poder testar, não os mesmos sabe? Esse daqui gente, tá super pouquinho, porque esse daqui é o esfoliante da Deltrodina, e eu queria falar pra vocês que eu amei, tá quase acabando, mas assim, ele é perfeito, sério, vale muito a pena. Esse hidratão aqui, esse hidratão, esse hidratante aqui, já é o creme da Deltrodina também, pra pele mista e oleosa, daqui é o creme hidratante, é já é o creme a hidratante facial, ó, é free, e ele também tá acabando, eu usei ele todo, dá pra mais umas 4 aplicações eu acho, mas gente, eu não compraria ele de novo. Eu gostei, né, que vocês estão vendo que eu tô usando até acabar, porque né, foi dinheiro, mas eu não compraria ele de novo, eu senti que conforme vai no finalzinho assim, vai ficando muito oleoso, tanto é que agora que tá no finalzinho, ó, não sei se vai dar pra ver, tá vendo aqui, ó, tá tipo um óleo, porque ele fica muito, tipo um óleo aguado no final, então assim, eu tenho que tirar um pouco, jogar fora, pra depois passar passar, e isso quando eu tô conseguindo, né, mas assim, eu não compraria ele de novo, mas tô usando, né, pra acabar, mas não compraria esse daqui de novo não, e tô usando sempre, todos os dias, o protetor solar, da La Roche, esse eu amo, hoje eu vou usar o sem cor, né, eu adoro passar o com cor durante a semana, pra sair tudo, hoje eu vou passar aqui com vocês o fator 70, que é anti oleosidade, e sem aquela cor que eu amo, então, e o meu sabonete líquido acabou, eu vou lavar ele com o sabonete normal, meu rosto, acabei saindo banho, tá gente, mas eu deixei pra cuidar da pele aqui, junto com vocês, e é isso, como o sabonete líquido acabou, eu vou usar o normal, o que eu tenho aqui por enquanto, deixa eu ver se acabou tudo, só tem, ó, um pequeno, ó, caindo tudo já, caindo tudo, ó, tem só uns pedacinhos, ó, literalmente, acabou, vou tentar usar esses pedacinhos, esse daqui é o da Neutrodina também, então, peraí, vou lavar o rosto, passei, ó, aguinha no rosto, e vou vir, então, com um pequeno sabonete, cabonete, que é o que me sobrou ainda, pra passar no rosto, com, nossa, dentro do bolsinho, ele caiu, E eu tô tentando, gente, cuidar o máximo do meu rosto, o máximo, desde os cuidados, assim, que eu comecei, vamos pra outra, desde quando eu comecei, né, a comprar os produtos, testar, ver, né, o que que eu acho, o que tá dando melhor na minha pele, Nunca mais eu parei, porque é um vício, quando a gente começa a realmente cuidar da nossa pele, sabe, e aí, ó, esprega bem, principalmente aqui na área do meu nariz, eu sempre esprega bem, pra não surgir aqueles cravinhos indesejáveis, que a gente não gosta, né, e é isso, eu tô sempre me cuidando, gente, durante a semana, que até a gente tá em casa, dá pra organizar, né, você monta aí sua tarefa, o que que você vai fazer de manhã, o que que você tem pra fazer à tarde, pra finalizar seu dia, pra você conseguir fazer tudo. Ó, tá bem preocupante, né, gente, tudo isso no Brasil por conta desse vírus, mas nós temos que orar bastante a Deus, e tudo vai dar certo, mas temos que fazer a nossa parte, né, todos os dias, isso é muito importante, tanto pra gente, quanto pelas outras pessoas também, que não podem ficar em casa, não é verdade? Aqui, agora eu vou lavar, lavei, vou ficar agora no meu rosto, fiquei bem, ó, e o que que eu vou fazer agora? Eu vou tentar mostrar pra vocês como que tá saindo esse hidratante, peraí que eu vou focar ele aqui na... Peraí, ó, vocês conseguem ver o olhinho que tá saindo dele? Deixa eu tentar tirar mais pra vocês verem, ó, tem que dar... Ó, mas aqui já saiu bastante, dá pra vocês verem, ó, tá vendo? Tá escorrendo aqui embaixo já o óleo, ó. Olha só a quantidade de óleo. Então foi por isso, por esse motivo que eu não compraria, gente, de novo. Porque esse óleo aqui, só que agora tá saindo até bem mais, eu acho que eu nem vou passar ele no meu rosto hoje não, viu? Eu acho que eu já vou... já vou aproveitar e jogar ele fora. Tá bem pouquinho, mas eu já... vou testar outro. Então esse daqui eu já vou jogar fora. Grosso. Já joguei fora e vou vir com o protetor solar já. Eu tenho um hidratante também da... Nivea, que ele é maravilhoso, mas ele eu gosto mais de usar durante a noite, eu não gosto muito de usar ele durante o dia. Então... Eu vou passar apenas o hidratante mesmo no rosto, o protetor solar, agora. E só. Até eu comprar outro... hidratante, eu mostro pra vocês. Mas eu queria muito, gente, vir aqui mostrar pra vocês sobre esse... hidratante da Neutrodinol e Frio. E ele é pra pele mista e oleosa. Como que, sabe? Surge tanto óleo do produto que é pra pele oleosa. Eu realmente não consegui entender. Mas isso começou a acontecer só no finalzinho, sabe? Quando ele já tava mais pro final. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu achei importante falar pra vocês, porque no começo dele, até a metade do produto, tava maravilhoso. Ele vinha super cremosinho, não vinha nada daquele óleo. Minha pele ficava impecável. Eu consegui observar muito bem a hidratação do meu rosto. Eu tava adorando. Só mesmo no finalzinho dele mesmo, que eu não gostei, gente. Bom, então ó, minha pele já tá perfeita, pronta pra começar todos os trabalhos aí do dia. E vocês já fizeram toda a rotina de vocês, o que vocês têm que fazer. Eu sempre gosto de começar o meu dia assim, porque eu acho que ele já fica mais leve, mais tranquilo. E uma super dica é essa pra vocês. Cuidem de vocês, se amem, cuidem da pele, do cabelo. Já deixei aqui meu cabelo, ó, na toalha pra secar. Vou passar uma hidratação agora, esperar secar, né, finalizar tudo. e aproveitar o dia. E é isso que eu quero que vocês fazem também, tá bom? Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!